mini pediara saboe produzindo no vaso gente olha que fantástico e será saboe conhecido também como fruta iogurte está em um vazio de apenas 11 litros gente já postei aqui vídeos é colher no fruto dele fazendo a pesagem está aí está aqui no youtube e ele gente isso não faz nem um mês um mês e meia traz ele já está produzindo de novo está mas está super extremamente carregado gente vou mostrar pra vocês da coisa mais linda do mundo em um vazio de apenas 11 litros é incrível gente olha só isso aqui olha a gente olha só coisa mais linda ó tem aqui é um dois três quatro cinco seis frutos só nesse galinho gente ele está muito produtivo esse outro aqui ó mas um dois três quatro cinco seis mais seis não legal demais gente olha olha só isso aqui ó e olha que coisa mais linda gente isso é um verdadeiro espetáculo da natureza olha gente uma coisa mais linda essa era saboei aqui gente ele é grande tá é essa aqui já é a segunda produção dele na primeira produção eu coloquei os frutos com é 143 gramas tá para você ver a primeira produção gente olha só você acha que já acabou que eu mostrei tudo não senhor não mostrei tudo não mostrar mais ainda mostrar primeiro caldo aqui ó gente tá pouca coisa mais grossa que um dedo o colo dele tá não tem tanta estrutura mas nós mais produz desse jeito olha só que coisa mais linda isso aqui olha só vem né eu vou não tá mas é de caixa e só nesse cachinho ele tem um dois três quatro cinco tem cinco né obviamente vou fazer o ralhamento dele vou deixar só três tá que é profundo ficar com mais qualidade e ficar maior ok aí você acha que que acabou nada disso olha aqui em cima olha só essa galinha isolada aqui ó no topo e olha só isso aqui ó o cacho que tem aqui vou até contar para vocês para vocês em 3 4 5 6 7 8 9 10 simplesmente 10 10 com mais um mais um aqui em cima 11 olha só agora diz aí para mim e ele não é lindo e produtivo mostrar a imagem de cima para vocês ó e vai ter alguém que vai fazer a pergunta para mim aí nos comentários que eu tenho certeza e a pergunta vai ser essa que tamanho que ele tá gente ele tá no máximo aqui sem medo de errar 80 90 centímetros tá até menos um ó ele é maravilhoso esse araçabue aqui a fruta iogurte é fantástico tem mais por aqui ó eu achei mais aqui ó ele não para ele é um usado eu acho que tem mais por aqui gente olha só ó tá vendo ó então ele tá produzindo muito produz muito ok pessoal curte compartilha e segue aí povão